E aí pessoal, tudo bom? Vamos resolver nossa questão de hoje. Tome por base o circuito em corrente contínua da figura acima, onde todos os componentes são considerados ideais. Com a chave CH2 fechada e a chave CH1 aberta, as correntes são I1 igual a 0,5A e I2 igual a 0,2A. Com a chave CH1 fechada e a chave CH2 aberta, o valor da corrente I1 cairá para 0,1A. Qual o valor em volts da fonte I? Eu gosto muito dessa questão porque para nós resolvermos ela, a gente precisa usar uma técnica da teoria de sistemas lineares, que é a superposição, o teorema da superposição. O que esse teorema nos diz? Ele nos diz que se observarmos um componente, no caso aqui o resistor de 80 ohms, ele nos diz que essa corrente que passa sobre ele, ela vai ter duas componentes. Isso, duas componentes por quê? Porque temos duas fontes no nosso sistema. Se tivéssemos três, seriam três componentes e assim por diante. Ou seja, a corrente total que passa nele é a soma de uma componente da fonte de 56 volts mais uma componente da fonte E. Então vamos lá. O que a princípio ele nos diz? Ele nos diz que se a chave CH2 está fechada e a chave CH1 aberta, ou seja, ele fala que essa fonte E não faz parte do circuito a priori. Então o que isso significa? Significa que essa corrente aqui, de meio ampere, é a componente devida apenas à nossa fonte de 56 volts. E no momento em que abrimos a chave CH2 e fechamos a chave CH1, ou seja, nosso circuito agora passa a funcionar com as duas fontes, a fonte E e a fonte de 56 volts. Quando isso ocorre, ele nos fala que essa corrente I1 cai para 0,1 ampere. Então, partindo disso, nós podemos encontrar, devido ao nosso sistema ser linear, a gente pode encontrar a componente da corrente sobre o resistor de 80 ohms apenas da fonte E. Então, como que a gente faz? Bom, a gente pode pôr aqui a componente total aqui, vamos pôr a componente total da corrente que passa sobre o resistor de 80 ohms é igual a componente da nossa fonte de 56 volts, vou pôr I56, mais a componente de IE. Bom, ele fala que quando apenas a fonte de 56 volts está no circuito, a nossa corrente I1 é 0,5 ampere. Então, vou pôr aqui 0,5 ampere. Nós queremos encontrar essa componente, então, mais IE. Só que ele nos dá outro detalhe também, ele nos fala que no momento em que essa fonte entra no circuito e também é essa, a nossa corrente sobre o resistor de 80 ohms é de 0,1 ampere. Bom, se nós olharmos para essa equação simples aqui, IE é igual a menos 0,4 ampere. Esse menos aqui simplesmente indica que, ao invés de ela estar nesse sentido indicado aqui, ela está indicada no sentido contrário da nossa figura. Bom, a gente já achou a primeira parte do exercício. Bom, mas não é isso que ele pede, a gente precisava encontrar essa componente para encontrarmos o valor dessa fonte E. Então, vamos lá calcular o valor da fonte E. Bom, aqui já está um circuito redesenhado, ou seja, a gente já retirou a fonte. Eu retirei essa fonte porque a gente pretende calcular a corrente E, já retirei as chaves porque isso apenas deixava o nosso desenho um pouco denso. Então, a gente coloca aqui, porque como está apenas a fonte E, a nossa corrente aqui vai ser de 0,4 ampere, certo? Então, com esses dados, a gente pode encontrar o valor dessa fonte E. Existem diversas maneiras. A que eu considero mais simples e mais rápida é a gente ir fazendo o processo inverso, caminhando, achando a tensão em cada ponto, a queda de cada resistor, até chegarmos no E. Existem outras maneiras. Existe uma maneira de a gente encontrar essa resistência equivalente, que provavelmente vai dar muito mais trabalho, mas cada um acha um método melhor. E eu, particularmente, acho esse. Tem outro método também, que a gente pode ir fazendo transformação da fonte, mas aí a gente vai fazer muitos cálculos com essa variável E e a gente pode acabar errando alguma coisa. No entanto, aqui a gente vai fazer apenas cálculos numéricos, partindo do contrário do que a gente geralmente faz, que é, dado uma fonte, a gente calcula uma corrente e um resistor. Aqui a gente vai fazer o processo contrário. Dado uma corrente e um resistor, a gente vai achar o valor da fonte. Então, como nós faremos isso? Primeiramente, eu coloquei aqui um Tera, nesse ponto, para referência. Bom, como aqui também é o Tera, e sobre esse resistor de 80 ohms passa uma corrente de 0,4 A, fica bem claro que nesse ponto existe uma queda de tensão de 80 vezes 0,4, que dá 32 volts. Certo? Simplesmente multipliquei 80 por 0,4. Tá. Mas se nesse ponto nós temos 32 volts, conseguimos, então, calcular a corrente aqui, que passa sobre o nosso resistor de 160, que nada mais é do que eu dividir 32 por 160. Essa corrente vai dar 0,2 A. Então, nesse nó aqui, existe uma corrente saindo de 0,4 e uma corrente de 0,2. Logo, podemos ver que a corrente que passa sobre o resistor de 20 ohms é 0,6 A. Então, como nós sabemos qual a corrente passa sobre o resistor de 20 ohms, conseguimos calcular qual é a queda de tensão nele, que é simplesmente multiplicar 20 por 0,6. Esse resultado de 20 vezes 0,6 dá 12 volts. No entanto, 12 volts é a queda, é a diferença de potencial entre os seus terminais. Então, a gente quer encontrar o valor nesse ponto aqui. A gente não sabe. Vamos supor que isso seja Vx. Vx menos 32 é igual à queda, ou seja, 20 vezes 0,6, que dá 12. Portanto, Vx é igual a 44 volts. Então, aqui, 44 volts. Simples assim. Então, passando aqui nesse ponto, eu tenho 44 volts. Então, eu consigo encontrar a corrente que passa pelo nosso resistor de 80 ohms, que é simplesmente eu dividir 44 volts por 80 ohms. Esse valor vai dar 0,55 ampere. Bom, mas se nesse nó está saindo 0,6 ampere e aqui 0,55 ampere, então, sobre o resistor de 100 ohms, está passando 0,6 mais 0,55, 1,15 ampere. Bom, então, com isso, nós conseguimos encontrar o valor da tensão nesse ponto. Vamos chamar ela de Vy. Bom, qual é a queda de tensão sobre o resistor de 10 ohms? Simplesmente eu pegar o valor do resistor, que é 10, e multiplicar pela corrente que passa nele. Esse resistor dá 11,5. Então, se nós pegarmos Vy menos a tensão no outro ponto, que é 44, esse valor tem que dar a queda de tensão, que é 10 vezes 1,15 ampere, que dá 11,5. Portanto, a tensão, Vy é igual a 5,5 volt. Então, aqui, nosso Vy é igual a 5,5 volt. Mas, como sabemos a tensão desse ponto, conseguimos, então, calcular a corrente que passa sobre 50, esse resistor de 50 ampere, que é simplesmente, eu diria, 55,5 por 50. Então, essa corrente aqui vai dar 1,1 ampere. Ora, como já vimos fazendo, a gente consegue, então, encontrar essa corrente, que é quem? Se aqui está saindo 1,15 e aqui 1,11, então, essa corrente aqui é 2,26 ampere. Ora, então, a queda de tensão aqui do nosso resistor de 25, ela vai ser dada por 25 vezes 22 vezes 2,26 ampere. Então, com isso, nós conseguimos encontrar o valor da nossa fonte, que é E menos 55,5 vai ser igual ao produto de 25 por 2,5, que vai dar 56,5. Então, com isso, a gente encontra que E é igual a 112 volt. Tranquilo, né, pessoal? Bom, a gente tinha encontrado que E era 112. Então, a nossa alternativa é 112, item, letra B. Questãozinha legal. Qual a questão dela era enxergar que você usaria esse princípio da superposição? Alguém pode estar se perguntando aí, e a corrente 2, por que ele deu? Existe algum outro método? Que, nesse caso, não foi necessário usá-lo. Então, é isso aí. Até um próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho